Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Artrite Rheumatóide, muito além das juntas. Você sabia que a Artrite Rheumatóide pode também afetar vários órgãos? Se você tem dúvida, te convido, assista o vídeo até o final, para que você tire todas as informações que você precisa e você possa estar passando para o seu médico. Tá bom? Lembrando que se você gostar do conteúdo, conto com o seu like aí, comentar bastante no vídeo, e eu sei muito bem que tem muitos que assistem aqui o canal e não é inscrito. Então, vamos se inscrever? Lembrando que as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, tem o nosso Instagram e a nossa parte no Facebook, tá? Então, bora saber mais um pouquinho. Bom, na Artrite Rheumatóide, o sistema imunológico ataca o próprio organismo e causa as inflamações crônicas, prejudicando as articulações principalmente. Mas outras partes do corpo também podem ser afetadas pela doença. Também os nervos, o coração, os olhos e os pulmões. As manifestações da Artrite geralmente começam em uma das articulações e depois elas se espalham para o resto do corpo. Normalmente, a dor e o inchaço aparecem em alguns lugares similares nos dois lados do corpo e para algumas pessoas, os incômodos nas articulações podem ser fortes e persistentes. Mas com o tratamento, esse desconforto tende a diminuir. Em relação a afetar os nervos, bom, ela não afeta diretamente os nervos, mas as inflamações no tecido podem causar compressões deles. Uma das complicações mais comuns que a Artrite causa nos nervos é a síndrome do túnel do carpo. O músculo que vai do antebraço até a mão é comprimido, que causa formigamento, dormência e diminuição da força. E como ela afeta o coração? Bom, além das articulações e dos nervos, a Artrite também pode afetar, sim, o coração. As inflamações relacionadas a complicações podem criar placas de gorduras e outras substâncias que bloqueiam as artérias e dificultam o fluxo sanguíneo, o que faz com que as chances de insuficiência cardíaca possam aumentar. Em relação aos olhos, a secura é o principal sintoma dos danos que a Artrite pode causar nele. Os olhos secos são mais propensos a infecções. Além disso, a Artrite também pode causar esclerite, que são inflamações na parte branca do olho, que tem como sinais vermelhidão e dor. Além da uvete, que é a inflamação na camada vascular do olho, que, de sua vez, pode até causar complicações, como glaucoma e catarata. Em relação a afetar os pulmões. A Artrite, sim, ela pode afetar os pulmões, causando diversos problemas. A complicação mais comum é a doença pulmonar intersistial, a DPI, que acontece quando os pulmões têm inflamações ou cicatrizes que podem comprometer o funcionamento do órgão e atrapalhar a respiração. No estado inicial, o medicamento pode ser usado para barrar o avanço da doença, mas talvez o transplante de órgão seja necessário. Espero muito ter ajudado. Esse vídeo não é para assustar, é para informar, tirar dúvidas. Lembrando que isso não quer dizer que todos os portadores de artrite, alguma doença reumágica, vai ser afetado nos pulmões, no coração, nos olhos ou no meio. Não, isso é relativo. E, óbvio, fazendo um bom tratamento, um bom acompanhamento desde o início da doença, tudo pode ser normalizado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui a sua opinião. Vamos compartilhar informações. Lembrando que a gente também tem um grupo no WhatsApp. O link vai estar aqui embaixo. É só você clicar no link de convite e participar de lá, para que você possa contar suas experiências, suas informações, o seu desabafo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite Ramatóide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.